Oi, gente! Roberto Rilo Biscaro aqui. Tradicionalmente, costumava-se marcar o início do romantismo português com a publicação do poema Camões, em 1825, pelo Almeida Garret, que foi uma coisa muito importante mesmo. Décadas de 20 e 30 do século XIX, em Portugal, foram muito violentas revoluções, a moral do país estava baixa, porque estava em situação política muito conturbada, mas também porque eles estavam na esfera de domínio britânico. A gente tem que lembrar que o preço que Portugal pagou, vamos dizer assim, para ter a proteção inglesa contra o Napoleão e outras cossitas mais, foi ficar, virar satélite da Inglaterra. Então, é claro que a publicação desse poema, com esse grande personagem da história de Portugal, Camões, é muito importante. Só que, hoje em dia, alguns teóricos preferem a data de 1836 para marcar o começo do romantismo português. Por quê? Porque o poema Camões, do Garret, ele tem ainda muitos traços neoclássicos. Moralmente, ele foi muito importante. Ele vai levantar o moral, mas em termos estéticos, ele está mais próximo do neoclassicismo. Em 1833, você tem o próprio Almeida Garret, ele revitaliza o teatro português. Você tem a publicação dos primeiros textos históricos do Alexandre Cullano. Então, muita gente acredita que 1836 seja uma data mais representativa para marcar o início do romantismo em Portugal. que vai até 1865, quando os realistas saem vencedores da tal da questão Coimbra. A gente vai ver no realismo, a gente vê isso no vídeo sobre o realismo. É questão Coimbra, porque essa batalha ideológica, intelectual, se deu em Coimbra, cidade famosa pela universidade. Antes de continuar falando sobre o contexto de Portugal, na época do romantismo, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los. Nessa parte do canal, eu uso meus conhecimentos de literatura para falar justamente para alunos de segundo grau. Por isso que o nível das discussões é sempre esse. Claro que todo mundo é bem-vindo. Gente, então, o romantismo em Portugal foi marcado por uma série de tensões políticas que marcaram a passagem, a derrota da monarquia absoluta e o nascimento e a passagem para o liberalismo, para a monarquia constitucional. Em 1820, lembra que, assim, em 1808, a família real portuguesa fugiu de lá e veio ficar no Rio de Janeiro com medo da ameaça napoleônica. Os ingleses aproveitaram e fizeram, assim, a festa, porque estavam protegendo Portugal da França, então ficavam papando todos os lucros e todas as riquezas. Em 1820, então, com a família real portuguesa ainda aqui no Brasil, eclode na cidade do Porto a revolução, uma revolução liberal. Eles eram chamados de vintistas, que foi em 1820. E essa revolução, na cidade do Porto, e essa revolução foi vitoriosa. Então, a monarquia passa a ser, ao invés de ser daquelas monarquias absolutas, passa a ser monarquia constitucional. Tanto é que, em 1821, a família real portuguesa volta para Portugal. Em 1822, mesmo ano que a gente conseguiu a nossa independência, sai uma constituição nova em Portugal, com essa nova forma de monarquia. Então, com tudo isso, a nobreza ia ficando muito enfraquecida. Porque, primeiro, ela perdeu o monopólio dos portos brasileiros, com a abertura dos portos aqui, que interessava a Inglaterra. Depois, com a independência do Brasil, as taxas alfandegárias preferenciais e mais baixas para a nobreza portuguesa também. E para os portugueses, essas taxas caíram, de forma geral, por terra. Tinha que pagar o mesmo preço de qualquer outra pessoa. Então, tanto os nobres quanto os comerciantes portugueses se viram em maus lençóis. Como os comerciantes estavam com mais poder, eles atacaram a nobreza ainda mais para pegar terras. Atacaram o clero também para pegar terras. Para fazer com que a educação deixasse de estar nas mãos do clero. Para que a educação fosse mais massificada. Por quê? Porque interessava para as classes mercantis que algumas pessoas, que as pessoas fossem mais educadas. Que elas saíssem do campo, fossem para as cidades. Que elas conseguissem empregos. Porque aí elas poderiam consumir mais. Então, olha como Portugal estava num processo de liberalização da economia. Só que em 1826, o Dom João VI, aquele mesmo que estava aqui no Brasil, mas que voltaram a Portugal, morre. Aí começa um problema de sucessão de trono. Em 1832, começa uma guerra civil em Portugal. Então, você percebe que o século XIX, especialmente o pedaço do começo do romantismo, ele é marcado por grandes distúrbios sociais naquele lugar. E uma crescente influência e dominação da classe mercantil em detrimento da decadência da família real, da aristocracia, da nobreza. Tudo isso vai influenciar muito o romantismo português. Tá bom? Gente, é muita informação. Então, alunos têm que fazer simulado. Têm que sempre consultar fontes. Porque é muita coisa. E não é só de literatura, né? Quem vai prestar vestibularia nem tem que estudar um montão de coisa. Que bom que eu já passei dessa fala.